Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.regettvplus.com.br A Câmara dos Deputados manteve agora há pouco o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste de salário para os servidores públicos. O governo federal acompanhou com expectativa e muita atenção essa votação que evitou um impacto de R$ 120 bilhões aos cofres públicos. Toda a dor de cabeça do governo começou na noite de ontem, quando o Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste salarial para servidores públicos das áreas da saúde, segurança pública e professores até o fim do ano que vem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que pediu o veto ao presidente, foi o primeiro a reclamar da decisão do Senado ainda ontem à noite. O impacto potencial é uma perda de até R$ 120 bilhões. É um desastre. É preocupante, porque o Senado é a Casa da República, onde os representantes têm que defender a República. Então foi um péssimo sinal. O congelamento dos salários foi uma contrapartida, negociada em troca de um pacote de auxílio aos estados e municípios no valor de R$ 60 bilhões. Mas em maio, quando houve a votação do pacote, o Congresso incluiu algumas categorias que ficariam fora da medida, que foi justamente o trecho vetado por Bolsonaro. Com a derrubada do veto pelo Senado e a possibilidade de reajustes, o impacto nas contas poderia chegar a R$ 120 bilhões. Hoje pela manhã, ao conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente chegou a dizer que seria impossível governar o país se o veto fosse derrubado. Vendo o tamanho do rombo que poderia ser causado, o governo correu para que a Câmara dos Deputados mantivesse o veto. Isso porque uma derrubada definitiva dependeria do aval das duas casas. A primeira iniciativa foi pedir ajuda ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele é a favor do ajuste fiscal e vem se aproximando do governo. Os articuladores do Palácio do Planalto também cobraram apoio do Centrão, grupo de partidos que faz parte da base de apoio do governo em troca de cargos. Depois de uma reunião fechada entre Maia e líderes partidários, o tom foi de apelo. Nós entendemos que esse veto é muito importante. Não podemos esquecer também que nós já temos mais de 16 milhões de contratos relacionados à medida provisória do emprego, 936, com redução de jornada e de salário, mais de 9 milhões de CPFs, caminhando para 2 milhões de desempregados só no período da pandemia. Então não dá para que o setor público não dê a sua contribuição. A tarde toda foi de muita negociação, já que algumas bancadas estavam divididas. Para convencê-las, os líderes argumentaram, por exemplo, que um eventual aumento de despesas poderia impedir a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial, o que é um desejo tanto do governo quanto dos parlamentares. Esse recurso do veto pode fazer falta nos programas emergenciais, mas não pode deixar a gente também sem visão do futuro recente que promete uma crise muito séria para ser enfrentada. Além disso, os líderes lembraram que os reajustes poderiam levar a um desrespeito ao teto de gastos no próximo ano. Nós não queremos furar o teto, nós precisamos conter a despesa. Se a despesa cresce, ela vai encostar no teto. Se nós furamos o teto, nós vamos ter aumento de juros e cada ponto que nós pagamos 1% a mais do pagamento de juros são 60 bilhões que nós vamos ter que pagar para a rolagem da dívida. Em contraponto aos pedidos do governo, os parlamentares também foram pressionados pela categoria dos servidores públicos. O lobby mais pesado veio dos profissionais de segurança pública que são representados na Câmara pela bancada da Bala, que conta com mais de 300 deputados e poderia fazer a diferença na votação do veto.